E aí, vocês estão gostando do Aprodite Divino? E se eu falar pra vocês que tem mais um combinho pra ele ativar aqueles ataques extras que a gente usa apenas uma vez por rodada, porém, mais de uma vez. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenisensei Awakening. O combo que eu vou apresentar pra vocês é esses ataques extras aqui, né? Que toda vez que ele perde mais de 10% da vida dele, né? Ele ganha uma rosa extra e toda vez que você gastar energia, ele também ganha rosas extras. Porém, tem uma interação aqui no game que faz com que ele ative essa habilidade mais de uma vez. E eu não sei se é um erro de programação ou não, porque quando a gente dá duplo turno pro Aprodite, a gente no segundo turno, nós gastamos energia. Ele não ativa as rosas extras se a gente gastar energia na sua segunda ação. Então por isso que eu acho que pode ser talvez algum erro de programação ou vai ficar por isso mesmo, né? Esse efeito aqui cancela duplo turno. Então é uma interação ainda que não sei se a GT avaliou ou não, né? A Tencenti, então pode ser corrigida no futuro ou não, né? Que a gente sabe que muita coisa aí fica pelos cocos. Então, Nenis, como que é fácil pra ativar o Guerreiro da Beleza duas vezes ou até três vezes na mesma rodada? Eu consegui duas, mas acho que dá pra ativar até três. Pra você ativar, é simples, é com a Sasha. Como assim, Nenis, com a Sasha? Quando você ativa o plano da Sasha, o que que acontece? Se o inimigo atacar o Afrodite, caso ele tenha rosas extras para jogar, ele já vai jogar. Então se você já jogou com, antes de jogar com o Afrodite, o inimigo te atacou, ele tem lá três rosas extras, ele vai jogar no inimigo. Se o Afrodite já jogou, já gastou todas as rosas, mas você gerou ainda dano no Afrodite, ele, caso o inimigo seleciona, ele vai dar rosas extras. É pouquinho complexo, né? Isso e, obviamente, eu vou te dar algumas dicas pra vocês usarem aqui também. Mas antes de passar as dicas e uma play, eu vou mostrar aqui também nos duelos sagrados, porque nos duelos galácticos, por causa da speed, é um pouquinho mais nebuloso fazer. Mas deixa eu mostrar aqui nos duelos galácticos, fazendo com a minha conta secundária, pra vocês terem um panorama de como que é que funciona esse combinho, tá certo? O que que eu vou fazer? Aqui é mais fácil demonstrar também, por causa que o Defteros é lento, né? Então eu vou gastar algumas energias antes com o Defteros, aí eu vou usar meu Afrodite, depois eu vou causar um dano no Afrodite pra ele usar depois do ataque dele, beleza? Então, bora aí conferir essa mecânica aqui, eu vou dar alguns cortes pra agilizar aqui, pra vocês visualizarem. Agora eu vou acelerar com o meu Defteros aqui, o Afrodite, eu já gastei 5 de energia, tá certo? Né? Com Artemis, com a Odisseus, Kano, enfim. Vou tentar eliminar essa mocinha aqui pro Kano do inimigo usar mais ataques. Então vamos lá. Usei aqui. Ok, eliminei. Então não tenho mais rosas extras e eu vou continuar causando dano. Chicotada. Como vocês puderam visualizar, ele já tem 3 rosas aqui. Ativei o plano da Sasha. Então o Sukiyo vai eliminar ele, mas o Odisseus tá com revive aqui, beleza? Vamos lá. E aí ele usa os ataques todos extras. Então assim, a dificuldade na play, né? Nos duetos relásticos, na hora que vocês testarem isso, vai ser tipo... Se o Afrodite, tipo, a próxima vez é a dele, ele vai jogar... Tipo, ele já gastou as rosas tudo. É tipo isso. Saca? Então, tem essa diferenciação aí na hora que você vai testar nos duetos relásticos. Então, uma build mais rápida, uma build mais lenta. Eu ainda não peguei muito essa mecânica, né? De qual o melhor momento, porque eu testei poucas vezes. Eu tava jogando com o Afrodite Divino e ele... Oh, como assim? Ele ativou mais de uma vez que deu aquele brilho das rosas em volta dele. Então deixa eu mostrar aqui uma play pra vocês verem o Afrodite Divino ativando esse efeito. A luta em questão é contra o nosso amigo mais dezoito, né? Vocês vão entender pelo nome do inimigo. Entendedores entenderão. Então, deixa eu colocar aqui vezes dois. Então, vamos lá. Só deixa eu corrigir a câmera aqui, né? Então, usei a minha sachinha de boas. Usei aí o meu... Cânon. Então, foi lá o Cânon no inimigo. Uma luta super normal, né? Nada demais. Perdi ali a vez. Usei meus ataques éstricas. Ok. Já usei os meus ataques éstricas. Não tem mais nada ali pra fazer. Equivalente. Aí tomei um ataque. Não foi suficiente pra gerar rosas éstricas aqui. O inimigo atacou. Com o seu Afrodite. Aí depois veio o Aldebarão Divino. Foi numa albafica. Até aqui nada demais. Nada demais. Então, aqui gerou uma rosa extra, ó. Só que aí ela vai ser cancelada porque... Ah, acabou a rodada. Ok. Chegou aí a segunda rodada. Vamos tentar eliminar o Shun imortal, né? Porque o Shun é imortal nesse game. Vocês sabem. Então, já diminui ali o dano. Ataquei. Gastei ali as minhas rosas. Levei o ataque do Mano Gold. Gerou três rosas. Beleza. Levei mais os ataques ali também. O Afrodite do inimigo. Rebentou aqui o meu. O meu Afrodite também, né? Rebentou ali o do... O inimigo. Tomei dano. Foi tudo no... Na nossa alegria, né? Aí ele atacou o Afrodite. O Afrodite finalizou. Tendo jogando por último. E aí, o que vocês acharam dessa estratégia aí da Sasha com o Afrodite? Vocês já tinham visto essa interação ou não? Comenta aí. O que você pode utilizar pra acelerar isso também? Mas eu não encontrei nenhuma build ainda interessante que eu pretendo trazer aí futuramente pra vocês. É com o Yoga Dourado, né? Yoga Dourado você já pode colocar lá no Afrodite. E... Só que assim, eu fiz alguns testes com o Yoga Dourado. E tava meio assim... Ah, às vezes atacava tipo... Cana com ataque básico. Aí já gastava os contra-ataques do Afrodite. Mas até dá com o Yoga Dourado. Mas eu ainda não fechei um time legal não. Quando eu fechar um time, eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês também. Mas primeiramente, gostaria apenas de apresentar aqui esse combinho da Sasha com o Afrodite Divino. Depois eu traguei o combinho do Yoga Dourado pra vocês também, beleza? Algumas sugestões de build. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa dica rapidinha aí também. E se vocês têm alguma outra interação inusitada com algum personagem que vocês não viram ninguém trazendo conteúdo, deixem aí nos comentários. Quem sabe eu posso trazer um vídeo. Inclusive, se você quiser ver essa live completa, vou deixar no comentário fixado, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho